Então pessoal, vamos lá, criei uma pasta aqui, vou começar iniciando um projeto com o npm init e já vamos instalar aqui o Kinex, é bem simples, npm install kinex-save Ok, instalou aqui, e eu vou vir aqui na documentação da biblioteca e veja que aqui, ele mostra que para cada banco de dados que você for usar você tem que instalar uma biblioteca base diferente Então se eu for utilizar o MySQL, ou eu tenho que trabalhar com a biblioteca MySQL ou a biblioteca MySQL 2 Se eu for trabalhar com Postgres, eu tenho que trabalhar com a biblioteca PG No caso, eu vou trabalhar com MySQL, então eu vou escolher aqui a biblioteca MySQL 2 Ah Victor, qual a diferença da MySQL para a MySQL 2? Bom, a MySQL 2 ela é melhor, ela é mais recente, e ela tem mais performance Então vamos aqui instalar a MySQL 2 Isso se você usa MySQL, né? Eu sei que tem muita gente que faz a formação aí, que usa SQL Server, Oracle, enfim Bom, após isso, nós temos que criar um arquivinho de configuração Um único arquivo Eu vou chamar esse arquivo aqui de banco Na real eu vou chamar de database Database.js E aqui mesmo no Kinex ele já mostra aqui, ó Uma stringzinha de conexão Vou copiar e colar aqui, não tem muito segredo Tá? Aqui você vai colocar o cliente O cliente é o nome da biblioteca que você instalou No caso eu instalei a biblioteca MySQL 2 Então aqui eu vou colocar MySQL 2 A connection aqui por hora é localhost mesmo Então você pode colocar o ICP ou localhost O usuário do meu banco é root E a senha do meu banco é vazia Agora tu vai precisar criar um banco de dados Então você pode fazer isso Utilizando a linha de comando do MySQL Utilizando o MySQL Workbench Ou utilizando o RAID SQL Então se você não tem o RAID Eu sugiro você baixar É um programinha muito bom, tá? Então eu já estou conectado aqui no meu banco no RAID Vou vir aqui no botão direito Criar novo Eu tenho que criar um novo banco, quer dizer Então eu vou vir aqui na conexão Botão direito Criar novo banco de dados Que eu vou chamar de Kinex.js Você pode dar o nome que quiser para o banco Mas eu vou chamar disso E aí eu já posso vir aqui E dizer que o nome do banco que eu quero me conectar Kinex.js Beleza Agora é só a gente dar um module.exports no Kinex Agora eu vou criar um arquivozinho chamado index E aqui eu vou simplesmente carregar o banco de dados Então var database Database Require .barra database Pronto, importamos aqui o banco Agora é só a gente começar Começar a brincar Eu não vou utilizar express nem nada aqui Eu vou simplesmente te mostrar os comandos Enfim, como é que você pode fazer as coisas Porque não tem necessidade O foco aqui é realmente Te ensinar como trabalhar com essa incrível biblioteca Então na próxima aula Agora que a gente já tem a configuração pronta Na próxima aula a gente vai aprender A como fazer o primeiro comando Que é o comando de insert Então é isso Eu te vejo Numa próxima Música 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 Música